e beleza galerinha tudo bom com vocês francis luz aqui ó tô passando aqui para dar uma dica muito legal para vocês aí vocês têm um carro de vocês aí ó o meu carro é o gol né e o que que tá acontecendo aqui quando eu acordo e aí o som do carro tá ligando sozinho entendeu aí o que foi que o que é que eu vou fazer aqui para resolver esse problema aqui eu comprei aqui ó um fone de ouvido tá que tem essa entrada aqui ó o p2 que é o fone de ouvido entendeu aí o que que eu vou fazer eu vou plugar mesmo aqui ó no auxiliar do do carro plugando aqui no auxiliar galera aí é vai resolver o problema esse problema aqui do do som ligar sozinho entendeu aí você pode até cortar aqui com a tesoura aqui ó mesmo aqui tá bom para não andar com esse esse cabo aqui esse fone fone de ouvido você pode cortar mesmo aqui fone de ouvido que vai aproveitar somente o o o cabozinho aqui no no auxiliar é porque assim por exemplo é esse som esse carro já tá com cinco anos que eu tenho ele e ele mais cedo ou mais tarde vai dar problemas no seu som também entendeu seja um fone de ouvido seja um onix qualquer carro que você tenha o cd play ele vai acontecer esse problema aí ele vai ligar sozinho aí e se você deixar deixar ligar sozinho aí a bateria vai descarregar entendeu porque um dia aqui eu acordei e aí o som do meu carro tá ligou sozinho aí eu eu resolvi testar aqui coloquei esse plug aqui no no auxiliar e resolver o meu problema tá pois essa vídeo aula aí espero que você tenha gostar dessa vídeo aula tá bom se deu certo aí no seu no seu carro é volte aqui no vídeo aqui comente se deu certo tá bom porque eu quero saber aí se deu certo no seu carro tá e eu queria pedir para você se inscrever no meu canal deixar o seu like aí ativar o sininho das notificações tá e compartilha o nosso vídeo aí no seu facebook e também no nos grupos do whatsapp tá me ajuda aí vamos ver se a gente cresce esse canal pois um grande abraço tá bom espero que tenha ajudado vocês aí um grande abraço até nosso próximo vídeo se deus quiser